Fala Alexandros, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Hoje um super lançamento aí da marca Dalibol Parfums. Marca de perfumaria de nicho indie, perfumaria de nicho independente aí no mercado. A marca já tem seis fragrâncias. A proposta da marca aí, ou da casa, né? É perfumes com um estilo mais medieval, trazendo essa cultura medieval até o homem moderno. Eu estou aqui com o lançamento mais recente da marca. Teve três lançamentos aí. Cuore Fredo, Juliette, ou Lágrimas de Julieta, e também Maldivas Paradise. Eu estou aqui com Cuore Fredo, tá? Mas antes de entrar na resenha, falar sobre esse perfume, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino para receber as notificações. Esse canal, Apotecário, primeiro e maior canal da perfumaria de nicho no Brasil. Tá bom? Vamos lá. Dalibol, Cuore Fredo, na tradução da italiana aí, coração gelado, ou coração frio, né? A marca diz que Cuore Fredo é um passeio solitário por uma floresta congelada e úmida. Taiga é o maior tipo de floresta da Terra. Seu enorme território representa um quinto total de terras florestais. É um perfume inspirado na taiga, aquela floresta congelada lá da Sibéria, Rússia, enfim, tá? Essa é a quarta fragrância da marca. É uma espécie de passeio solitário por uma floresta congelada e úmida. Isso parece incrível, gente. Isso parece incrível. E eu vou falar quanto incrível é essa fragrância. A marca diz aqui, A marca diz também que é uma viagem épica esse perfume. As notas é a Beto Russo, Musk, Grosélia Preta, Tangerina, tá? Você vê aí a apresentação do frasco. Tô colocando aí um frasco bonito, bem feito, né? Simples, mas bem característico aí da perfumaria de nicho independente, sem muitos rodeios. Um bonito frasco, bonita apresentação, né? O que vai acontecer aqui, tá? Gente, quando você borrifa esse perfume, você na hora é lançado para uma floresta, tá? Realmente você pega esse cheiro do abeto russo, bem intenso, um perfume bem marcante, bem atmosférico. É uma viagem realmente em um frasco, gente. Eu já conheci mais de mil perfumes de nicho, mais de mil fragrâncias e caríssimas. Mais de mil reais, dois mil reais. Dificilmente tem muitos perfumes de floresta aí no mercado da perfumaria de nicho querendo invocar algo semelhante, algo parecido. Mas, gente, isso aqui ficou incrível. Isso aqui ficou muito realista. Isso aqui ficou muito definido. Segundo o que a marca fala, que os ingredientes que ela coloca nas suas fragrâncias são ingredientes importados da Europa, tá? Ao redor do globo também, como Itália, Suíça, Oriente Médio. Então, os ingredientes são tudo importados de lá. A qualidade aqui tá visceral. Eu tô falando com vocês aqui, eu borrifei no meu braço. Parece que eu estou dentro da floresta. Então, você tem esse cheiro do abeto russo, cheiro de pinheiro russo. Incrível. É um cheiro diferente, tipo um cheiro de uma árvore diferente. E, ao mesmo tempo, você sente o frescor gelado da floresta. Que eu acredito seja por conta do musk, né? O musk dá esse cheiro... Eu acredito que a marca colocou mais ingredientes aqui, mas ela não passa tudo. Assim é o game. Às vezes, a marca não passa todos os ingredientes. Mas eu pego essa coisa bem refrescante, essa coisa bem florestal, tá? E, conforme o tempo vai passando, eu sinto o toque da tangerina. E, conforme você vai sentindo a evolução do perfume, você vê realmente um perfume de nicho aqui, tá? O cheiro bem poderoso, bem tenso, muito realista, muito realista, bem natural, tá? Bem natural. E, conforme o tempo vai passando, você vai sentindo esse cheiro florestal congelante, né? Talvez por conta do musk. E parece que, realmente, você está dentro de uma floresta, tá? Você sente o cheiro das árvores de coníferas, né? Você sente o cheiro da neve, que talvez deve ser do musk que dá esse cheiro aqui. E você sente o vento do ar gelado. Talvez a groselha preta dê essas características. A todo momento, desde o início, do meio, até o fim da fragrância, a marca não foge da proposta, que é um cheiro da floresta. É o cheiro da taiga, gente. Isso é incrível. Isso é ridículo. Isso é ridículo de tão bom, gente. Isso é incrível, tá? Fixação na minha pele foi 12 horas. Projetou na minha pele mais ou menos 3 horas e meia. Mas todo mundo que chegava perto de mim sentia ainda o cheiro florestal. Gente, é uma viagem, tá? Um perfume que dá pra você usar no escritório, dá pra você usar no evento, enfim. Outra vez que você quiser esse ar atmosférico, tem o toque sofisticado, tá? É um perfume sofisticado. Não aquele perfume só naturalzinho, tal, não. Tem uma sofisticação. Realmente um perfume incrível. E a minha nota pra essa fragrância aqui é 12 de 10. Nessa proposta, gente, sinceramente, sendo sincero, eu já vi muitas marcas. Eu não vou citar as marcas aqui, mas marca lá de fora falando sobre floresta, sobre isso, sobre aquilo. Isso aqui coloca a perfumaria de nicho nacional lá pra brigar com os gigantes, cara. E eu digo pra você. Incrível. Que viagem. Que viagem. 12 de 10, maior nota do canal. Que super lançamento. Isso aqui não é nenhum lançamento. Super lançamento. Qualquer um pode usar desde um adolescente, tem um homem mais maduro, mulher também pode usar, desde que você gosta dessa vibe de floresta. Tem algum desafiador, algum termo desafiador? Aqui não. É um perfume gostoso, todo mundo vai agradar, desde que você gosta dessa vibe de floresta, essa coisa natureza, essa coisa refrescante. Épico. Épico, épico. Realmente a palavra aqui é épico. Incrível, senhores. Não tenho mais o que falar. Uma obra-prima. Desde meu caro bergamoto. Eu não vi um lançamento tão top dessa marca. Meu caro bergamoto, muito incrível. Maravilha. O Orefredo destaca realmente essa marca da perfumaria de nicho india independente aqui no Brasil. Tá bom? Se você gostou desse perfume, gostou dessa proposta, vou colocar o site da marca aí pra você adquirir essa fragrância ou outras fragrâncias da marca. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá bom? Vou deixar o link aí do site da Dalibor Parfums. Perfumaria de nicho independente, nacional, hein? Topíssimo. Fragrância topíssima. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o like, apertar o sino pra receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. Tchau.